O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite deste sábado, 7, a Curitiba, onde começará a cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão pela condenação no caso do triplex em Guarujá, São Paulo. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é o primeiro ex-presidente do Brasil condenado por crime comum. Lula pousou no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, às 22h01. De lá, seguiu de helicóptero até a superintendência da PF na capital paranaense, onde pousou às 22h28. Por ordem de Moro, o ex-presidente ficará preso em uma sala especial de 15 metros quadrados, no quarto andar do prédio da PF, com cama, mesa e um banheiro de uso pessoal. Também foi autorizada a instalação de um TV no local. O espaço reservado é um direito previsto em lei. Ficamos por aqui com mais uma notícia.